Boa tarde quebrada, como é que você tá meu? E aí, quem tá falando aqui é o TH diretamente do mais um vídeo do Rimas Elaboradas aqui pra você E mano, quem que não gosta de um esculacho na batalha de rimas, não é verdade? Hoje a gente vai mostrar pra vocês um top 6, top 6 dos esculachos Eu quero agradecer já a sua presença aqui e dizer pra você que se você quiser receber um salve Deixa o seu nome aqui embaixo que a gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo E acessa lá o nosso novo quadro Elaborando Rimas E aí você comenta um tema lá no nosso vídeo pra você poder participar do nosso quadro junto com a gente É onde eu faço freestyle com os comentários de vocês Muito obrigado aí pela participação, bora de vídeo ver os top 6 dos esculachos e a nós que vamos Eu sei de cara, mas vou ter que acabar com você Aqui tá escrito em japonês, vou te falar se é pra falar em japonês Aí, gato, sayonara Pera, tô na banca de cacada, sai da rosa Na rima eu sou trampante, na rima tem o filmose Eu chego na levada, vindo a paga bocate Com o tênis, que é vitorer, o mais subi, o mais chegam em este É onde eu fico em japonês, mais subi, fica foda Pera, tô na banca de cacada, cacada, do Pera, tô na banca de cacada, 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 cacada. Se caso em você vencer tá no posse, é poderlenidade, mano e falou de navalha Não tá satisfeito com freestyle becaí batalha!! Ahh Eavan deadosta, i'm gonna die! ahh E Wiruxman, mano, amanda rashi, Kathryn Bravo Menor hey, meu mando v when's the hero felice aventura só teowitz kalai o warenice no pico dos seus narizes na ligada do céu na versus que ai você força você fala como fosse, como fosse batalhando comigo você termina como porta E tudo te acerta, tudo te desreda, tudo te ameta, você quer me finaliza Eu nunca quis saber de passatempo, porque eu tô dando bolacha e racista E macaco dessa porra não vai ser machigamento Já tá fazendo, é desligido, desligado de prazo, vindo do tempo É desligado, é o ouro alto, faz de motivo, sai do jeito que chama o Barreto Chama o Barreto de volta, realmente, o Zonim me se desmarçando Eu tô num alonque, cala a boca fraco, quando me chamaram de macaco Eu vou ter pra eles a força do Kikon Não, não, já fui fome inteiro antes A loirinha era a minha fraqueza Hoje eu sou um cara aqui, tô casado, então minha playdinha era a minha portaleta Não, 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 não ha classificando O que é que eu tô com seu cultivo? E pegaram meu sangue tinha rap positivo Pode crer, só que uma fita eu vou explicar pra você Mano, você não entende que você não é criativo Nosso rap é positivo num país negativo Num país negativo, você falou sobre o passado Que eu era teu atleta, que era tipo retrasado É que eu aproveito os caras que eu meti o meu conceito Agora eu te mato no presente do pretérito imperfeito Mano, do rap vai fazendo o freestyle Você não entende que é só um detalhe Você não é um cara maduro É o pretérito perfeito, você me mata no presente Só alimentou meu ego pra te matar no futuro Não, não, no improvisado Eu que vou te matar e vai ser de olho fechado Porque eu faço rap, eu sou consequente Nem preciso olhar, é respirar somente a mente Realmente fecha o olho porque você não identifica Tem que fechar o olho, que é assim que o morto fica E aí, final, você vai te abusar E pro olho fechado, você não vai mais enxergar Deve estar fazendo sexo Deve estar fazendo, mano, muito mais sexo Sutil do que você Minha vida não é pesada É bela Eu posso ser feio, mas vou sempre trazer autoestima pra minha favela Que graça, meu mano Você tá ligado que Johnny MC é o trend Eu sou casado Olha pra cara do choice Nu tá comendo lixo Mano parceiro, agora eu te falo O papo que é de verdade, hein Porque menorzinho lá em São Gonçalo Já teve várias rivalidades, hein Agora eu te falo o bagulho que é louco, moleque Porque essa é minha alegria Você tá casado, ela é linda, tu é feio Me fala Johnny, qual foi a simpatia? O cara falou que eu sou feio e ela é bonita Ele também perguntou qual foi a simpatia Simpatia porra nenhuma, você não tá ligado Isso é desenrolado de cria De demônio se tu tá falando, então eu acredito Ele falou que no tempo ainda nem chegou, meu mano, só um só caminho O meu não chegou, o seu chegou, mas passou rapidinho Eu vou fazendo bagulho porque é real e isso eu confesso Agora, meu mano, porque meu bagulho eu tô sempre somando nesse movimento Ele foi, foi, tô rapidinho, só que ele nunca volta igualzinho seu talento Para mim, meu mano, se liga pra mim, você é um vacilão Esqueceu os filhos e agora caiu, ele foi o react do meu som Foi o paculha 2, o Johnny faz um react do meu som Ele foi lá e reagiu a mais bravo, a mulher que ficou sem reação Ele não entendeu nada, porque eu não consegui analisar uma boa métrica com uma boa levada Para de graça, mas eu sabia que eu sou de SG e esse que é meu sério Fiquei sem reação, falei sério, que é isso que o Joe se chama de rap Mano, você não evoluiu Subiu, subiu, mas caiu Tá falando a mesma coisa de novo, mano, agora falando a mesma coisa há vários meses Esse rap fraco que te ganhou sete vezes Ele me ganhou sete vezes, olha que legal Eu ganhei oito, se eu tente passar ou você vai ficar muito mal Eu ganhei sete vezes E aí, isso já tem quantos anos hoje? Eu ganhei sete, eu ganhei oito, se não ganhar nada vai passar mal Só que valeu por dez, a final do estado Sinceramente pela atitude, ele falou não define a essência Pra mim a sua ideia é babaca Se eu faço um disco, eu capricho na letra, capricho no beat, capricho na capa Tá ligado por isso, uma tem a cultura Sega a pista na capa, mas nunca vai ser na cultura Ele falou que eu sou feio, tá ligado por isso, uma adiante Claro que eu sou feio, não é bonito Um pitbull com arpa contente cheio de sangue Ele só responde aqui é feio Só respondeu que eu chamei de feio Isso é engraçado que eu fiz várias rimas Ele se apegou no xingamento de feio Acho que você tem problema de autoestima Mas tá ligado parceiro, a questão de feio Já te expliquei que é na rima Pra mim feio não define, mas sinceramente É porque você deixa feio todo o clima Na moral, esse cara já que é bom, ele se incomoda Realmente cê quer falar que eu sou feio Você é famoso, continua espancando a moda Ei, bagulho é doido, ele acha que é estilo coiote O Kiko virou um cachorro, não é coiote Com a bochecha é estilo budogue Só rima decorada, ele decora essa rima em casa Tá ligado que nóis faz a rima, nóis chega no verso e a rima em praça Ele falou de espancar a moda, sinceramente você deu uma goela Espancar a moda, vergonha pra mídia, mas é orgulho pra favela Ei, é orgulho pra favela Falou aqui no palco que eu era fiote Campa bem que o karma te sobrou na hora E agora eu tô falando como que vai ficar Sem maldade que eu sofria Que mentira tem perna, porque eu sei que ela tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você Guarda bigode e de perna curta Só que cê sabe se gole Esse cara é muito louco mano, eu falo merda que você se conroe Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro Que o prazo te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a lesa do nome Nada é melhor, é porque ele é o pior Confiei com a palavra do bom, porque eu comprei que isso eu tô assim menor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu negro três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é peso Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua fita que engatilha Você é que nem a duração, mas o meu brinquedo não pega na fila Não, 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 eu não tenho a duração, mas o meu brinquedo não pega na fila Fazendo quanto parar pra ensinar eu É a data de ser campeão, essa é a diferença E pra prevalecer, se o cante ganhou soma Eu fiz por merecer, sabe por que? Quando eu tô elento, porque é diferente do governo de Sítio, tá? E aí Isso é pra fazer rima Comigo não brinque Quer sair na porrada Sai daqui e vai sorrir Eu também que é qualidade Eu também tô quebrada Eu cheguei na humildade Agora vem pro ringue, mano E vai ser sofombão Três minutos de teia na mão Você tá no chão Entende? Tô saudade Que aqui é etiqueto, maloqueiro E hoje cê volta pra casa Num saco preto Num saco preto não Rima eu fiz Cê quer sair na mão Com o canto e vai lá Escreve e diz Sem minutos de porrada Eu fico em toques Você vai para É no chão O canto é Carly do Bronx O canto é que o chão Tá ficando planeado Porque teu segurado tá subindo em cima do paco Aê Se hip hop Né hype Cê tá querendo a fama do chão Cara, presta atenção que você não consome Que o volume grava e se garante com teu próprio nome Essa é que a parada Cê tá pagando feiola na própria quebrada Na própria quebrada não Diabo eu não sou menino Vou explicar, já mando um salve diretamente pro Hermelino Tá entendendo? Sou maloca Igual geral tá aqui Tá igual os poizão que se cola lá de Barueli Só que eu não sou poizão Então para, cola em Berlino Ensina a disciplina pra esse cara Essa é a batalha semifinal, é o Johnny e o Zen Você tá ligado que no freestyle eu sou o trem Alguém aqui já escutou a música do Zen? Está vendo? Ninguém Não, não é engraçado não Eu acho esse bagulho até vacilação Siga, solta raio, só quem viu seu som Você e seu padrasto Ninguém escutou meu som nem assistiu sua reação Ninguém vê meu som nem assistiu sua reação Eu ouvi uma música, você cantando a sua frustração E mesmo assim você quer falar de som que eu lancei Só que sobre as batalhas sabe que eu que te inspirei Na batalha passada me atacou e eu não podia Vem me defender, ele quer fazer gracinha Johnny e MC aqui na rima e tá ligado Manda um capacidade, esse fraco é despreparado Falou que eu me inspirei nessa merda de MC Se eu inspirasse você, eu ia tá rimando assim Ser infeliz Rima é com a boca, você fala pelo nariz Você faz piada e acha que é sensacional Na sua carreira só acertou quando escolheu o seu rival Sabe por hoje ele é foda Agora eu entendi porque a inveja se incomoda Você também, na moral Eu vou gastar espelho instrumental Aê, você não conta perereca Você também acertou Porque seu rival de batalha é o Treca Não, Treca O que é rima, que é bem intercalada Gafanhoto até deu preguiça Tá mais pra ouro puxando Aqui hoje só resta carliça Irmão, você tem que entender que ela é pesada Você é um alto mano, mas você é meu fã Pode vir de Harley, te atropelo De carrinho, de rolemã ou não Você tá mais rodada De pneu, remode, espaço pra geração Por isso que existe com esta gold Foram fechar, aí nasceu essas melda Pega a essência, estilo gênio e bola certa Aê, remora já se prepara Quem inveja muito pra dela Queria tá no lugar do cara Aê, eu não sou racista nem machista Para de fazer essas coisas, para de ser vitimista Na verdade, eu mando sua rima rara Você é um prédela sim Só que com a peruca do Pedro de Lara É um pizzu innefeiro cinza É dissenpa de faz o rap vinha dance Mas o predela não faz a metade Porque o que ele cheira de bola é ozinho São duplo de qualidade Aê Eu sou de respeito, eu sou de respeito, eu tava tranquilo em São Gonçalves, aí eu não tava quieto, a ilusa olhou de frente, ficou duro igual uma pedra, joga-se em bolseiro, mas assim que não é, dobra-se a medulha, dá o chá dele, chai de boca na minha boca, bora, 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 bora. Vai, 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 vai. O meu papo, que eu verso a direita O cara falando da Medusa, meu mano Reis, peito, 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 peito... Reis, peito, 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 reis, peito, reis, peito, reis, peito, reis, peito, A lembrança do amor filho não é meu, puto eu Puta que o pariu, o filho não é seu Mas F assumiu O que eu chego bem tranquilo? O papo é psicológico Assumiu o filho de Johnny O Macapo dos zoológicos O bagulho é muito sério, mano A casa não cai O baile aqui é nosso Mas a creche é do papai Eu falo aqui pra hora O cristal é bolado Eu rimo duas e passo a bola Eêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Esse é meu mano Fael, não tem um dente da frente, na mola é viajante, não faz nem nada, morde a maçã, morde a maçã, só trabalhando a grava, então vai, vai, morde a maçã, morde a maçã, então vem ó, é senhor, é senhor, é senhor, Fael ele tá boladão, veio lá do Orkut, ele veio com a bandidão assaltando o Hortifruti, mas aí pegou maçã e ele deu a palinha, Tchau com a sacola do Mundial, botão no pão e ferro de camisinha Vai compartilhar os salvos que todo mundo também que quiser receber, pode receber, é o seguinte meu mano, a gente tá muito junto aqui, tá muito da hora, tá muito chique, por isso que o primeiro salve de todos eu vou mandar pro Raul Felipe, muito obrigado meu mano, tamo junto aqui, que é pra fazer o estrago, logo depois do Raul Felipe eu vou mandar um salve pro Pablo, nós, tá ligado que tá ligado, logo depois do Pablo o salve é pro William Eduardo, então muito obrigado aí quebrado, tamo junto na jornada, E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada, satisfação, até a próxima, é nóis!